Gostaria de saber de você, você usa o estêncil antes ou depois da pintura pronta? Vamos para o nosso vídeo de hoje? Eu sou a Márcia Sueli, fundadora do Cantinho de Pintura e também do Clube Guia de Cores. Eu ajudo mulheres a se desenvolverem na pintura baby, utilizando o meu método, Prática Orientada de Pintura, e fazendo com que essa pintura, que anda um pouco sem graça, ganhe mais cor, mais movimento, que é a nossa pintura infantorrealista. Se você quiser saber mais sobre isso, acesse o nosso site guiadecores.com.br ou o link que está aqui na descrição do vídeo. Essa pintura você já deve ter visto nas redes sociais, uma nenenzinha muito fofa, em que eu trago para você hoje a pintura de como fazer esse fundo. Mas antes disso, que tal você me seguir nas redes sociais e ficar por dentro dessas postagens que eu faço sobre o meu dia a dia, sobre o que eu estou pintando, quais as novidades que estão surgindo? Me segue lá! Aqui no canal a gente sempre tem vídeo para você estudar junto comigo, através do método também, Prática Orientada de Pintura. A grande diferença é que aqui você vai acompanhar a pintura por partes. Hoje eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer essa pintura do fundo. Ou seja, aplicar extensio. Você tem dificuldade? É um problema para você? Vamos acompanhar no vídeo agora algumas dicas, inclusive a aplicação dessa base para poder receber o uso do extensio, tá? Segue o vídeo agora para você acompanhar. A gente vai iniciar essa pintura pensando num fundo neutro. Aqui a gente está com um kit que é o body e um shortinho. Está vendo que nesse shortinho tem um tom aqui bem clarinho de amarelo? E para esse tom de amarelo eu escolhi o marfim para colocar aqui no fundo, para ser neutro, porque ele fica pronto para receber um extensio, ele fica pronto. Se eu quiser somente esse fundo desse jeito, ele vai ficar bonito só com esse marfim. Aí aqui, como eu tenho uma área pequena para preencher, próximo aqui com detalhes pequenos, aí eu estou usando esse pincel que é o 421, em que eu venho com ele e vou colocar o mais próximo possível do risco que está aqui. Na hora que a gente faz essa aplicação, eu não posso simplesmente deixar a tinta ali. É interessante que eu já vá fazendo um movimento para espalhar essa tinta. E por isso que eu vou pedir ajuda ao nosso amiguinho aqui, o 420... Aliás, o 462, 462, esse é o número 4. Ele está bem gastinho já, mas ainda dá para usar muito tempo. Toda vez que a gente pega muita tinta, sem querer, a gente vem na superfície, pressiona e o excesso de tinta vai sair do pincel e você pode vir para o trabalho. Eu gosto de fazer os movimentos circulares. Essa malha que eu estou pintando, ela tem um pouquinho de elastano e minha cola está com pouca... Aliás, minha placa está com pouca cola. Por isso, criou aqui um enrugadinho, ó. Quando eu estou fazendo esse movimento... E o pincel, por ser cerdas mais duras, né? Acontece isso. Depois de fazer isso, de espalhar essa cor mafim, eu venho novamente com esse pincel mais macio. Eu posso até arrumar, gente, aqui onde ficou o pelinho levantado, eu posso arrumar esses pelinhos penteando ele com o próprio pincel. Só que o pincel mais macio, que é esse 421. Eu ainda vou colocar mais aqui para cima, tá? Eu acredito que até eu vou usar essa pintura, a pintura desse fundo, como aula para a gente falar um pouquinho sobre o uso de estêncil, né? Na hora que a gente escolhe um estêncil, esse uso do estêncil, ele pode ser antes de eu completar a minha pintura ou depois de completar a pintura, né? Fazer toda a pintura. Aqui eu estou percebendo, eu acho que eu risquei uma certa altura aqui meio desigual. Então, eu não vou pintar aqui embaixo. Eu vou fazer uma medição daqui desse fundo. Para poder a gente continuar. Sempre que sua tinta estiver grossa e você quiser usar para diluir, pode estar usando essa tinta da Acrylex, a Fashion Colors. Que é o mesmo aquarela silk, o Incolor. Ou se você, no caso, não estiver aí, na sua cidade, você pode estar usando uma gotinha de água. Água filtrada, água boa. Quando eu digo água boa, toda vez eu lembro do que vocês estão imaginando quando eu digo água boa. Aqui na nossa região, existe também a água salobra, que é a água que é retirada do solo, mas ela é salgada. Sabiam disso? Então, essa água você não vai usar aqui na tinta, entendeu? Eu não sei de onde você está acompanhando esse vídeo. Se quiser até falar nos comentários. De onde você está assistindo? Há quanto tempo você assiste o nosso canal? Nosso canal tem ajudado aí em alguma coisa para você? Fala para mim, eu vou adorar saber. Olha aqui, movimentos circulares. Eu estou segurando mais uma vez, é porque tem pouca cola na minha plaquinha, tá bom? Olha, mas o que eu quero passar para você com relação ao fundo é o seguinte. Toda vez que a gente for fazer um fundo, esse fundo está representando o quê? Aqui no meu caso, olha, está representando a parede da casa dela. Ela está deitadinha no chão, na almofada. Então, a parede pode ser marfim, pode ser rosa, pode ser... Que cor mais? Um lilásinho, um lilás bebê. Então, é a cor que você identificar o que você quer representar, tá bem? Se no caso, você tem dúvida quanto a cor, é só lembrar. Eu estou querendo representar o quê nesse fundo, tá bom? Então, eu espero que essa dica tenha ajudado aí você escolher a cor de fundo. Essa é uma dúvida bem comum que chega para mim. É como que eu escolho a cor do fundo da pintura? É só você pensar no real, o que é que você quer representar nessa pintura, tá bom? Aqui, eu vou voltar para fazer o uso do estêncil, tá? Fazer de conta que tem um papel de parede aqui. Então, já já eu volto. Então, a gente terminou de preencher aqui esse fundo. Ele está levemente seco. Já fiz também o chão. Esse fundo, ele foi feito com marfim, como você acompanhou. E para que a gente consiga, você que está iniciando e ainda não sabe direitinho como usar o estêncil, você primeiro precisa entender o modelo do estêncil. Tem alguns estêncils que dá para você usar de diversas formas. Esse aqui, por exemplo, você tem como usar isso aqui para cima, né? Do jeitinho que está aqui. Ou você pode usar ele assim. Aqui não vai ter... Você não vai ter preocupação em estar usando esse tipo de estêncil. Aí, o que você faz? Se você está iniciando, você nunca usou o estêncil antes, eu acredito que se você pegar um estêncil assim, onde tem que vazar muita tinta, você vai ter mais dificuldade. Então, opte por estêncils que têm poucas passagens de tinta e também tenha atenção na textura da tinta. Se essa tinta estiver muito mole, ela vai vazar aqui por baixo na hora que você chegar com o pincel. Outra coisa sobre o pincel que você vai utilizar. Se você for pegar um pincel como esse, para preencher dessa forma, ele também vai penetrar aqui por baixo e vai manchar tudo. O indicado é você ter um pincel assim, olha, pituar, um desse redondinho. Esse aqui, no caso, é o 462, número 2, pode ser também o número 4. Ou, se você preferir, esse daqui, que é o 423, pode ser o número 0, número 2, ou número 4, tá bom? Então, eu vou demonstrar com esses dois pincéis aqui, para que você possa acompanhar, tá bom? Outra coisa, se você está iniciando o uso de estêncil, é você prender esse estêncil para que ele não mexa, tá bom? Então, o que você vai precisar? De uma fita crepe. A fita crepe, você vai tirar um pedacinho, é só para não mexer o estêncil. Esse meu aqui, para que ele não soltasse, eu não perdesse a referência dele, esse estêncil é da Acrilex, a referência dele é essa daqui, 30, 00, 02, 15, 40, tá bom? Então, para eu não perder esse papel, como ele não vem nada marcado no próprio estêncil, aí eu deixo ele assim, olha, eu prendo aqui desse lado, e deixo ele assim. E vou posicionar. Eu uso o próprio estêncil para fazer essa marcação aqui, de onde eu devo pintar, para que o desenho não fique torto. Então, vejam só, aqui eu tenho o lugar onde eu vou aplicar meu estêncil, e eu posso prender com essa fitinha aqui no desenho. Vou vir até aqui, nem vai precisar de tanto. Ele está preso, ele não vai mexer a ponto de você, uau, mexer e vai manchar tudo, não vai acontecer isso. A cor que vai utilizar. Aqui eu usei o marfim, então eu escolho um tom sobre tom. Poderia ser também o ocre ouro. Essa daqui, no caso, é o mostarda. Então, está aqui, prendo bem o meu desenho, venho com mostarda, pouquinho a tinta, vou direto para lá? Não, de jeito nenhum. Você vai bater em uma superfície. Essa superfície pode ser qualquer coisinha que você tenha aí. Até assim, olha, as costinhas do limpador de pincel, você pode usar ele, tá bom? Sem problema algum. Só toma cuidado para lavar depois. Aqui, gente, eu vou começar por onde? Eu vou começar por esse lado. Sempre observando o desenho que está por baixo, olha, para eu não colocar aqui em cima. Então, eu vou colocar só em volta. eu vou observar o desenho, posiciono o meu pincel na vertical e vou fazendo os movimentos circulares com a mão bem de levinha. Não precisa colocar força nessa, nesse trabalho aqui. Movimento circular, de levinho. O que eu posso fazer? Lembra que meu extenso está presinho. eu levantar e observar como que ele está saindo. Volto para lá e continuo. Sempre observando a área do desenho. Cheguei até aqui, lembra que eu disse que ia demonstrar com os dois? Então, se eu estou com esse 423, eu vou fazer a mesma coisa. Venho aqui, posso bater nas costinhas do meu limpador de pincel, vai ficar o mínimo de tinta aqui. Se eu tiver dúvida da quantidade de tinta que está ali, eu posso vir num papel toalha, tirar o excesso e vir mais uma vez para o meu trabalho. Pincel em pézinho e a gente aplica com toda delicadeza, com os movimentos circulares ou batidinhas. Sabe aquela expressão que usam? Bater estêncil? É a mesma coisa aqui, para bater estêncil, aí o pincel tem que ter um pouquinho mais de tinta, aí eu prefiro trabalhar com menos tinta aqui e fazer esses movimentos circulares. Eu sinto mais segurança em fazer desse jeitinho. Sempre que houver dúvida se você colocou tinta suficiente para que apareça o desenho, é muito simples. Você levanta e observa. Está vendo aqui onde eu fiz aquela batidinha mais forte? Ele vai mais tinta e é isso que eu tenho que ter cuidado dessa tinta não expandir por baixo do estêncil. Está bom? Olha, toda vez que eu bater eu vou vir com mais tinta e isso pode acontecer. Então, todo cuidado aí e eu espero de verdade ter ajudado de alguma forma a você entender um pouquinho mais sobre a aplicação de estêncil no seu trabalho. Tá bom? E para limpar o estêncil já tem vídeo aqui no nosso canal. Você conseguiu acompanhar aí durante todo o vídeo explicações de como fazer o melhor uso do seu estêncil. Esse aqui no caso, gente, é um estêncil da Acrylex. A referência dele é o 3002-1540, tá? É lindo ele para a gente fazer fundo representando ali um papel de parede. É lindo demais ele. Tanto nessas cores que eu usei hoje como também nas cores rosas, tons de azul. Vai ficar lindo. E você acompanhou que tem dica do uso do pincel. Esse, no caso aqui, é o 462, o pincel Pituá, onde é o mais apropriado para a gente fazer o uso dessa pintura. Aliás, fazer o uso do pincel nesse estêncil. Um pincel maior, redondinho, como o Pituá, é o mais indicado. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixa aquele joinha. Já verifica se você é inscrito no nosso canal. Se não, corre lá, se inscreve e clica no sininho para ativar as notificações e você não perder nenhum vídeo, ok? Eu te aguardo num próximo vídeo com uma série de quatro vídeos dessa mesma pintura. Pode aguardar! Até a semana que vem com mais um vídeo aqui no nosso canal. Tchau!